No teu rio de águas profundas Vou mergulhar, vou inundar meu ser Vou mergulhar, vou inundar meu ser Pode ser assim, Olivia No teu rio de águas profundas Vou mergulhar, vou inundar meu ser No teu rio de águas profundas Vou mergulhar, vou inundar meu ser No teu rio de águas profundas Vou mergulhar, vou inundar meu ser O Senhor ressuscitou Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive em mim Ele vive, Ele vive, Ele vive em ti Ele vive, Ele vive, Ele vive em nós Não manda dinheiro de rio de águas Ele vive em mim, Ele vive em mim, Ele vive em mim Te adorar, com todas as minhas forças Te adorar, preciso de adorar Te adorar, preciso de adorar Te adorar Te adorar Quem escolhe o teu caminho Flores não vai encontrar Mas quem escolhe o teu caminho Além de tudo encontrará Vida eterna A minha vida inteira passa pela cruz Tudo passa pela cruz Nas feridas do meu coração